Braco, mãe, tu arruma confusão com todo mundo. Mas não tem como, né, Brent? Caramba! A gente quer um cafezinho. Não tem, forra! Sara! O quê? Sara! O quê? Me conta como é que tá... Me conta um pouquinho desse bof. É... Fala do bof, porque o Angu já tem. Quero saber do bof. Vamos parar de olho grande, hein, mulher. Mulher o quê? Desculpa. Eu vou largar meu cappuccino pra falar... Quem? Tá falando que eu tô amiguinho? Mãe. Ah, tá? Fala. Ele é um cantor sertanejo e eu conheci ele numa balada. Lá na balada, tu chegou a ver o... Tu chegou a ver o chitãozinho dele? Foi chororó? Meu amor, a raiz profunda. Ai, que delícia! Trepou no touro mecânico? Trepei em todos os animais zoológicos. Meu Deus! Pessoa dessas, Giba! Ai, ai, ralelu, família! Ah, falou de trepar, entra ralelu, né? Mãe, olha, na boa, viu? Hoje não, tá? Sem piedezinha, hoje que eu tô, ó, bala murcha. O quê que houve? Gente... Ai, tô chateada mesmo. Ô, Maicon, mas eu vou ser sincera. Tua cara tá muito ruim, hein? Gente, falou a rainha da beleza. Que só mesmo, querido? Que eu sou assim 365 dias no ano, você foi só hoje. Quem venceu essa batária? Você, você, parabéns, campeã, parabéns. Obrigada. We are the champion, my friend. Cheguei de tristeza. O problema do Maicon é macho, sabia? O que que foi que aconteceu, Ian? Esse é o problema, Amanda. Nada acontece nessa vida, gente. Poxa, aqui nessa comunidade, só esse tiroteio que tá pipocando o dia todo. Maicon, quer uma notícia alegre? Ah... Sarah tá namorando. Psh! Ai, tu não falou o que não podia falar. Nossa! Meu coração chegou a bater um pouquinho mais forte agora. De alegria, né? Não, jamais. Inveja. Cruz que ela tá arreprendido. Maicon, eu tô falando contigo, mas quem tá refresalha, ó, é a Cal. Porque ela gosta de ficar... Ai! Ô, Maicon! Maicon! Não faz isso. Não faz isso. Tu botou o pé na frente? Não. Botou, mãe. Mas eu tô rindo pra tu. O que é isso, mãe? Ela tá espumando de raio. Olha aqui. Tu para de ficar implicando com o Maicon. Só trago verdades. Maná. Essa info procede. Confirma a veracidade dos fatos, tá? Ele é um cantor sertanês. Grande bosta mesmo. O que que você falou? Grande bosta. Mãinha! Olha aqui, ó... Que absurdo. Falando assim, a tua irmã pelo menos está namorando um cantor. Verdade. Pra você que não namora nem cantor de churrascaria, pra trazer uma marmita, uma coisa... Vai, humilha mesmo. Olha aqui, ele quer gravar um clipe na comunidade, tá? O quê? É isso mesmo. Aí eu convidei ele pra vir até aqui e ele vai vir aqui em casa. Hum, que legal. Tem foto dele aí, Sara? Cara, eu tô achando que tu pode estar super valorizando. Você quer ver? Eu quero ver. Quer ver? Quer ver que não é nada disso? Eu quero ver. Quer ver que não é nada disso? É o seu namorado que é bonito. Olha só. Eu quero ver. Sara, que tesão. Que isso? Que isso mesmo, né? Porque também pro padrão de beleza da Brit, qualquer um é Caio Castro, né? Quer ver? Eu quero ver. Vou te mostrar. Eu vou querer ver, sim. Com bons olhos. Com bons olhos. Porra! Porra! Que homem é ele? Porra! Crede? Deixa eu ver então, duvido. Deixa eu ver isso. Meu Deus, mana. Que boy sertanejo é esse? Menina com um homem desse eu passo a noite inteira. É no galope! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Uma lágrima, senhor, parabéns. Obrigada.